salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo hoje vamos trazer aí um teste de 260 igual o povo tá pedindo aí né a 160 minha aí do corre que tem um comando bico tbi sem condutor de ar aqui né e o escape grs certo rapaziada nossa moto aqui a gente já fez esses todos esses testes nela de comando bico desenvolveu foi três comandos a moto 22 comando né está com o último comando a moto deu 18 cavalos a moto com 18 cavalos a moto é original motor é somente aí em gestão também original moto na gasolina então essa moto aqui moto nosso torneiro original é mas já arrancou é original já notaram tá sem filtro vai valer se ele ganhar não em rapaz vai valer somente original pessoa ganhadas aqui mano fazer essa moto aqui ó é eu queria que é um pouco mais pesado também do que a que é tarde e essa moto aqui ela é álcool eu acho que ainda deve andar no alcance aqui é só gasolina então vamos ver que ele é bom vamos ver a diferença certo sabe o que vai fazer depois vai passar ela no dinamontro para ver né só para ver o que tem mesmo originalzinha né a gente faz uma moto que a zerinha mas a moto aqui então vamos ver rapaziada aí é a lembrando que a relação a transmissão da moto são as mesmas a transmissão as duas motos vai limitar igual essa moto que anda de 44 essa aqui também anda de 44 e ambas anda de peão 15 é transmissão original essa moto que corta 142 143 está dando muito de motão é mas tudo é 2 na hora que a pano nossa moto que vai dar 243 foi então então mano 143 essa moto então ela corta 142 143 essa daqui como é uma moto também é relação original corte original é para cortar só que a gente vai dizer diferença tempo né tipo assim a gente vê como que as a moto é a moto reação junto e pra ver se vai filmando uma vez que como a gente só tem uma cama tá com uma que não tem duas é mais não tem suporte carro que quebrou de perder super cara vai perder você vai nenhuma aí eu não quis é conseguir filmar depois liberte capacete vale pegava vale tudo então fechou então então é eu vou com essa moto que original filmando aqui e depois você vai filmando aqui eu vou mostrar quanto por hora que eu vou conseguir daqui depois você vai mostrar com os processos seguida aqui fechou beleza para lá para a pista então vamos aqui na pista é cara eu pagou por aqui uma hero 9 e eu não tenho meu fone para ela ainda então acho que o áudio pode ter saído meio ruim aí tá quase água e aqui é a pista que nós vai aqui não tem muita baixada não é tem pouca baixada e tá saindo aqui lado a lado aqui E aí o outro original da essa moto tomando os acessorinha E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui não, eu esperei um pouco. Hã? Eu esperei um pouco. Você esperei um pouco? Mas deu 141, eu deixaria cortar. Nossa, bem mais rápida a moto. Ó, vamos lá, vai forte. É, rapaziada, a motinha é bem mais forte, não tem nem como. O resultado é surpreendente, mano. Vamos pôr quinta aqui, vai, põe a quinta aí na sala de quinta. Vai, vai, vai. Não vai, ó. Fica da puta, mano, ó. Vai que é uma pontinha na sua foda, rapaziada. Nossa, viu que a moto vai, mano? E a mesma transmissão, mano. Caralho, mano, a moto vai, né? Não vai, a moto, pelo menos, não deixa aí, mano. Ah, mesmo com o escapamento aqui, não vai, mano, o bagulho. É, né? Ah, essa maior aqui tá muito vento, mas ela corta, acho que 142, sim. Corta, a maioria das 160 corta. Rapaz, demora muito pra desenvolver, mano. É outro, né? Hã? O original é outro, mano. Não vai fazer o contorno lá na coisa? É. Tô me enxerga, mano. Caralho, mano. Tô me enxerga, mano. Tô me enxerga, mano. Nossa, a moto não deu nem 130. Cê é louco? Não deu nem 130. Ficou tudo ali. Ah, aqui não deu nem 130, não deu. A moto também subiu essa bagulha. Rapaz, vai abandonando o bagulho, não dá nem vácuo. Nem vácuo dá, rapaziada. Sabe que filha essa moto aqui? Que filha? Nossa, a moto tá toita, mano. A moto tá toita. Eu vou falar pra ele colocar a câmera ali agora, pra ele mostrar a velocidade aí. Vamos pegar a câmera aí pra você, pra mostrar a velocidade aí que tá dando essa moto. Não se cortar não, rapaziada. Ela ficou boa agora aí, no dia do grau lá, ela tava ruim. Tava, né? Tava, agora não se fizesse. Rapaziada, ela não conseguiu fazer cortar o bagulho não, moço. Ah, essa moto aí tá... A moto tá pegada. É, é bem mais forte. E aí. É, é... Vai se rique, tá roubando Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tchau 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 Ô Rick, nem deitado deu, nem deitado 140 deu É, aqui cortou Tá muito menos, mano Ela corta 143 e volta pra 138, sabe? Ela limita e que volta, mano Não, 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 não Tentou nem o escape pra cortar, mano 140 deu Vamos falar, hein Mas vou falar, ó Aqui, voltando, é mais subida Aqui, na hora de noite, foi mais descida Vai mais descida, lá corta mais, hein Ixi, aqui cortou, hein É, deu pra notar a diferença de uma moto pra outra, né? Isso que mais Pô, não dá vácuo, nada Olha que você tava pesado que eu, hein? Bastante, não, né? Muito não É, aqui nós testou até, colocou quinta e acelerou Você viu? Nós colocou quinta, mano, e acelerou as duas de quinta As motos saem, só que a outra já sai abandonando, mano Rapaziada, essa moto aqui, mano, o bagulho tá... Por ser uma moto original, mano, só comando, bico e escape Ah, ali pode pôr escape ali, que não vai resolver não Não é? Eu acho que você faz o mesmo trampo nessa moto aqui, neguinho Eu acho que naquela ali, acho que ainda ganha, mano Acho que porque é mais leve, mano Ó, deixa eu falar um negócio A moto aqui tá amarrada, eu deitado, voltando, deitei nela, deu 140, mano Não consegui cortar 142 É que na verdade, aqui no caso, não é nem velocidade final É o tempo de velocidade Tempo, é Aquela lá, o comando faz o motor acender muito mais rápido E outra, aquela moto ali tem 18 cavalos Essa moto original deve ter uns 12? É Isso é louco, olha aí Mano, vai parecer tipo... É o mesmo que você pegar essa moto aqui, ó É o mesmo que você pegar essa moto que é um 190 e acelerar com aquela moto ali Essa peça Não, aqui é mais forte É então É, é a mesma coisa Tipo assim, igualar as duas que é a mesma coisa no original Ó É... Acho que 12 cavalos é 150, não é? Não, não Será que tem uns 14? Não tem não Será? Uns 13, 14 É com escape né, eu acho É né, o Paulinho passou uma vez É, 14, deu com escape 14 cavalos com escape Então rapaziada, é... Vocês viram o resultado aí, ó A galera pediu aí pra trazer esse vídeo de uma moto original Verso a 160 ali com o comando E o resultado é surpreendente Na rodofia Cê tá louco Mó, tia tá braba hein mano Mó, tia tá braba rapaziada Então Esse foi o vídeo de hoje Ela vai ficando por aqui Dê sugestão aí pra nós fazer Vídeo com ela aí E até o próximo vídeo Sabe o que gostou dessa moto? Hã? Não gasta nada mano Ela não gasta nada né Colocou 5 reais ali É? É uma brincadeira né Ela também não corre nada Hã? Tchau obrigado 140 por hora Tchau Balofia Tchau M ciud